Galera, bem-vindo ao canal Lua e Mar. Galera, nós vamos mostrar para vocês um vídeo aqui, ver a mar caminhando pelo mar. Galera, para vocês que nos assistirem, vai deixando o seu like. Inscreva no canal, ativa o sininho e segue a gente no Instagram, luamar75. Isso aí. Galera, então nós estamos mostrando para vocês aqui, galera, o mar, nós caminhando pelo mar, vendo essa beleza natural, né, pessoal? Só para vocês que, como o vírus segue fazendo, né, para vocês verem, pessoal, beleza, beleza natural, natureza, né, maravilha, galera. A água. Está vendo até para molhar o pé, ó. Olha que água maravilhosa. Água fresquinha, geladinha. Olha, aquela onda bem forte. Como é que ela molha? Então, pessoal, nós vamos mostrando aqui, ó, a beleza que é a vida natural, né, como vocês estão vendo, os trafos, os trafos, né, no meio do mar, os navios, as pontas do mar, os trafos, né? Aquilo lá, ó, o que vocês estão vendo lá embaixo, tá vendo? É uma ilha. É uma ilha. Quando as pessoas usam para explorar aquela ilha, para passar o final de semana, ou seus dias desejados, para a sua família, curtir um lazer, olha lá, cada montanha aqui, aquela lá, aquela lá, que está no meio do mar, aquela outra lá, já é uma ilha, que é a área militar, que é a marinha, né, a marinha, lá naquele de lá, os outros, os outros. curtir um lazer com a sua família, tá vendo? Para lá é o mar aberto, olha lá pelo mar, está no meio da minha, 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 só que eu falo, nós estamos caminhando com vocês aqui, mostrando para vocês, um pouquinho da beleza, um pouquinho da beleza, que é o mar, né? É muito bom, fazer uma caminhada pelo mar, é um exercício natural, né, para a gente vai, é muito bom, é um exercício natural, estou mostrando para vocês, um pouquinho do nosso dia a dia aqui, o que nós faz aqui, ter uma caminhada, para a caminhada, para você queimar a gordurinha, né, aquela caminhada, pela areia, de mar, muito bom, é um exercício natural, é um exercício natural, é um exercício natural, é muito bom para a gente, para o nosso pulmão respirar melhor, muito bom, galera do canal, hoje a gente veio aproveitar aqui um pouquinho, dar uma caminhada beira-mar e aproveitar esse dia maravilhoso, a natureza linda que Deus nos deu, segue com a gente, e levar a chupa, olhar um pouquinho perto, e aproveitar, gente, é muito bom, tudo que Deus nos deu, é um exercício por nós, é muito bom, aproveitar a energia positiva, que vem do mar, gente, muito bom, um beijo, olhando essa paisagem, a gente tem certeza, que Deus é maravilhoso, tudo que Ele faz é perfeito, e a gente não tem que se entristecer, quando lançam pedras sobre nós, afinal de contas, a árvore que dá mais fruto, é aquela que vai levar mais pedrada, se está levando pedrada, é porque você dá fruto, seu brilho, levanta a raiva, de quem está no escuro, então brilha, brilha muito, brilha muito, quem passou a luz, invadia essa escuridão, e dá claridade a essas pessoas, que muitas das vezes, tentam nos entristecer, nos caluniar, nos difamar, a vida é isso aí, a gente tem que ser como o mar, tirar toda a sujeira, que está dentro da gente, e manter nossa beleza natural, então pessoal, é como ela acabou de falar, aqui agora, então, é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, a natureza, que é o mar, pessoal, um tempo atrás, um tempo atrás, eu olhava para o mar, um tempo atrás, de manhã cedo, acordava toda manhã, olhava para o mar, aquilo ali, o pessoal me dava força, para me lutar, para me vencer, para me conseguir, o meu objetivo, aquilo ali, era motivo de força, que eu olhava assim, e falava assim, meu senhor, isso aqui é uma riqueza, isso aqui tudo é nosso, essa natureza, muitas das vezes, é a gente mesmo que destrói, nossos planos, a gente que destrói, nosso sonho, se a gente não for em busca, do nosso objetivo, olhar para a coisa maravilhosa, dentro da vida, e se aspirar, se aspirar nessa natureza, que Deus nos deu, para a gente, para a gente poder caminhar, para a gente poder, se aspirar nessa natureza, são coisas que, às vezes, a gente se aspira, isso aqui dá força, para a gente lutar, e correr atrás, é o nosso objetivo, né pessoal, então assim, como eu, tira isso aqui, como experiência, tira isso aqui, como experiência, então todos nós, que puderem, se aspirar, numa beleza como essa, eu fico grato, né, para vocês, que assistem, nosso canal, inscrevam, no nosso canal, ativem o sininho, segue com a gente, galera, canal, Lua Mar 75, no Instagram, galera, exatamente, fique com a gente, pessoal, no Instagram, nosso canal, muita novidade, para vocês, beijo, beijo,